Vamos direto agora até o local onde foi encontrado, os destroços da aeronave que desapareceu nesta segunda-feira pertinho de Joinville. O cinegrafista da NDTV Record, Ricardo Alves, acompanhou as buscas durante toda a madrugada. Está com a gente ao vivo. Bom dia para você, Ricardo. Onde exatamente você está? Quais são as primeiras informações aí direto do local? Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Então, estou aqui em Itapuá, próximo a Joinville, onde houve essa ocorrência dessa queda. Então, agora, nesse momento, a gente está aqui onde foi feita uma base. Está a equipe dos bombeiros, está a polícia científica, a polícia militar, que também acabou de chegar no local. Inclusive, um amigo também do pessoal que estava no avião. Faz meia hora que eu desci do local, lá de cima do morro. Onde eu pude acompanhar com exclusividade, a única equipe que conseguiu ir junto, entrar na mata. Como a gente está vendo nas imagens aí, um difícil, muito difícil acesso, não consegue entrar carro pequeno. Foi só caminhonete. Chegamos no local, tipo dos bombeiros, militar de Garuva. E no local também tinha acabado de chegar a Força Aérea Nacional, que desceram o derrapel. Então, foi um trabalho bastante difícil de chegada, como a gente está vendo nas imagens. Infelizmente, a gente já encontrou, foi encontrado dois corpos. Possivelmente, pode ter mais um. A gente estava conversando aqui com um amigo do pessoal. E a gente está aqui com o Sr. Claudio Nier, que ele é morador. O Sr. Claudio Nier, você é morador aqui da região, né? Conta para a gente como foi. O Sr. estava em casa e, de repente, escutou um barulho. Como que foi? Que horas que foi? Era mais cinco e pouco, mais ou menos, eu estava fazendo meus deveres ali atrás, tratando meus animais. Aí, escutei o avião vindo da banda de Garuva, mais ou menos, aqui desse sentido, aqui para Jainville. Aí, escutei um batido ali, um... A gente não está nem esperando, né? O que pode ser? A gente pensa que é um pneu, alguma coisa está ali embaixo. Aí, de madrugada, me assustei com a polícia e bombeiros e coisa na frente de casa. Aí, eram as três horas, duas e meia, três horas da manhã. O Sr. imaginava que um avião poderia cair próximo, no caso do Sr.? Não tinha nem ideia. Não pensava isso. Porque no momento que eu estava fechado, o morro ali também, né? Aí a gente não tinha como enxergar lá para o morro, mas... Queimou lá, a gente não viu nada, né? Inclusive, Marta, o Sr. Claudemir, ele é da região aqui, então ele levou a nossa equipe, a equipe dos bombeiros e da Defesa Civil, até o local, porque ele conhece aqui bem o local. Conhece as trilhas? Sim, já conhece bem, né? Mais ou menos. Bastante. Aí, a gente viveu e nasceu aqui. Muito obrigado. E também estamos aqui com o soldado Felipe. Ele é da equipe dos topos de bombeiros militares de Garuva. Felipe, conta para a gente como foi chamado, como foi tudo o que ocorreu. Na noite de 53, nós fomos acionados, né? A central nos avisou de uma possível queda de avião aqui na região de Garuva. Conseguimos encontrar aqui a região próxima antena de Itapuá, um local de difícil acesso. Percorremos a trilha na mata e encontramos, chegamos à localização fornecida pela equipe da Força Aérea, que já estava no local, já tinha encontrado a aeronave. Constatamos a aeronave caída lá, os corpos, e agora estamos aguardando a chegada das demais autoridades para a gente poder fazer a extração dos corpos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. É um difícil acesso local aqui. Particularmente levamos três horas para chegar até o topo do morro. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou virar a câmera, vou tentar mostrar para vocês aonde fica. É lá em cima, onde tem uma antena de comunicação. É muito longe, então de carro mais ou menos a gente leva 40 minutos para chegar. E felizmente, mais essa tragédia na nossa região norte de Santa Catarina.